Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Galerinha, tô chegando aqui da academia, tô voltando hoje nessa semana, então já sabe né, tô todo quebrado e tô precisando de massagem. Então a trollagem vai ser o seguinte, Neyrica tá em casa trabalhando em home office e eu já vou chegar pedindo pra ela sair de casa, porque a mulher só vai lá me fazer a massagem se ela não tiver, porque ela tem medo dela. Então galera, se você gostar dessa trollagem aqui, curta, compartilha, passa pra geral, segue a gente também nas nossas redes sociais que vai tá passando aqui na telinha, tá certo? Um forte abraço, fica todo mundo com Deus e bora pro vídeo. Neyrica, saia de casa aí agora, na moral, véi. Saia de casa aqui, saia de casa aqui agora, rapaz. Eu acho que tá com interferência aqui, a educação mandou lembrança. O que é, rapaz, eu quero precisar. O problema é que você chega em casa? Eu preciso que você saia de casa. Eu tinha que dizer que eu tava com interferência na ligação, porque o louco chegou aqui gritando, qual o seu problema? Rapaz, eu fui na academia, eu comecei mais essa semana, e aí eu tô me sentindo aqui com o meu braço, tá meio, tá dando todo dolorido aqui. Isso é motivo pra você atrapalhar o meu trabalho? Mas aí acontece o seguinte, eu liguei pra minha mãe da fisioterapeuta, Bianca, ela disse que tava vindo aqui, me dá um auxílio pra fazer uma massagem, um alongamento, e ela disse que tava com uma menina lá, que era amiga dela, que fazia massagem. Eu falei, vim às duas então pra fazer um pacote. Mas você vai dar procedimento, você vai dar procedimento, a esta merda que você estava fazendo. Mas isso que tem um porém, rapaz, mas isso que só vem se você não tiver em casa, o cara tem medo de você. As duas tem medo de você, então você tem que sair de casa logo. O medo faz o louco parecer maior do que ele é. Vai logo, Bianca. Você não vai me respeitar, você porque? Porque eu tô aqui dentro da minha casa, do meu lar, tá entendendo? Eu estou aqui dentro do meu lar, e eu posso me deixar com mais dor. Como assim? Porque agora eu vi nem o sacara, o sacara. Pera aí. Porque você chegou, eu não tava aqui vagabundando, nem olhando aqui pra lua, não, admirando porra nenhuma, não. Eu tava trabalhando, e você sabia que eu tava trabalhando, eu não estava respondendo, porque eu estava trabalhando. Sim, mãe. Tá me entendendo? E você agora vai dizer pra eu não sair da minha casa, pra suas amiguinhas que a querida amassar. Se você, ela tem medo de você, rapaz. Ah, ela tem medo de mim? É. Por que que ela tem medo de mim? Por que? O que foi que eu fiz com ela, meu amiguinho? Pra ela ter medo de mim? Não sei. Ah, você não sabe? Então você não sabe. Diz que seu filho é a almoça do Pantanal. Ah, ela é. Eu vou limpar o Pantanal, eu vou lhe dar um cacete. Pera aí, rapaz. Não, você vai pra casa, eu vou poder chamar ela, ela vai me ajudar. Calma aí, Melinda, eu tô falando, eu tô dolorida aqui. Isso eu falo, a última pergunta. Não, não tem problema com isso, senão você tá dolorida. Você vai sair ou você... Eu não vai, velho. Porque senão, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer aí, rapaz. Então é melhor você ver como é que você vai fazer. Você não vai sair, não é? Eu vou sair de minha casa, eu vou, porra. Como é que ela vai vir, como? Ah, como é que ela vai vir, eu sei lá como é que ela vai vir, cara. Pera aí, rapaz, calma aí, você é todo dolorido, calma. Agora eu vou sair, coisa linda. Ah, mas que coisa linda. Eu vou falar isso pra... Eu vou falar bem pra sua família. Essa proeza que você tem. Você fica rindo de minha cara, não é só cabeça. Pera aí, rapaz. Você me tirando do meu trabalho pra poder ficar me falando porcaria, galera, tudo coisa de sua cabeça. Porcaria. Você parece que fica gordão, muito doidão. Eu tava lá embaixo, lá malhando, rapaz, no braço aqui, falei... Eu falei o quê? Eu falei pra Gabianta, porque ele vem aqui a fisioterapeuta. Brother, a Gabianta é o meu trabalho, é que se eu me ver, eu vou me encarar todo ele de sua cabeça. Entendeu? Porque agora o goleiro tá falando. Mas depois eu lhe arregaço. Eu não arregaço agora, arregaço depois, não tem problema a ordem. O importante, brother, o importante é arregaçar pra você ver uma coisa. Você te fala uma coisa. Você tá caçando conversa comigo, uma hora dez, não enrola não, viu? Rapaz, não enrola não. E ainda fica rindo de minha cara, parecendo que eu sou uma palhaça. É, Emerica, eu tô todo dolorido, é sério. E eu tô tocando em você, brother? Eu tô tocando? Chame a outra lá pra tocar em você, pra fazer lá a caralha toda que ela quiser em você. Tudo bem? Eu acho que eu vou pra casa dela mesmo. Agora a casa dela vai passar de ser casa dela e casa sua. Porque aqui vai ser só casa minha. Porque aqui você não entra não, caralho. Pera aí, Emerica, eu tô brincando. Eu tô falando com você, Emerica, eu tô falando com você, Emerica, eu tô falando no meu trabalho. É trollagem, eu botei a câmera ali antes de você vir, velho. É sério. Pode fazer isso aí, porque eu ia arregaçar tudo. Se vocês gostarem desse vídeo aí, galera. Não, eu acho que hoje eu estou num bom dia. Você não achou, não? Eu tô dolorido de verdade, velho. Mas e aí, vai deixar a menina vir ou não? Eu tô brincando, né? Eu tô brincando, né? Eu tô falando agora que eu vou arregaçar ele. Na moral, brother.